Fala aí galera, beleza? Aqui é o Kai e hoje eu tô dizendo pra vocês mais um vídeo de pôr na galera Hoje eu vou ser de Coffee Duty Ghosts aí, então o último vídeo aí de Coffee Duty Ghosts aí em 2023 Vamos ver como é que tá o jogo aí né, que eu já joguei duas partidas mano, eu não tava gravando Fiquei triste infelizmente, não consegui gravar os vídeos aí, ainda bem que alguém me play A primeira foi até boa, mas a segunda eu tava jogando Extract Zone, foi até legal lá, mas infelizmente Ah, eu esqueci de colocar pro trem pra gravar, mano, eu sou muito burro na moral, velho E eu tô com, mano, tô no nível 11 com classe raiz, tá ligado? Porque eu não tenho nada, nessa minha conta não tem nada, é do Xbox Reax, então não tem nada Na minha outra conta tem um pouquinho mais de coisinha, que é do Xbox 360, era a conta né, do Xbox 360 Infelizmente eu não comprei o Coffee Duty Ghosts lá na mídia digital, se não teria do Xbox 360 me jogar com a galera toda E aí seria massa, que aí ia achar bem mais partida né, do que agora, mas mesmo assim tá achando bastante partida ainda Onde é que tem o filha da puta ali, mano? Faz aquele sabendo de que cara tava Tava campeonando muito escondido, que eu não vi os cara Aqui não tem que me acostumar, eu tava jogando MW3, então você sai do MW3 e vem jogar esse COD aqui, você fica perdido né Porque você tá acostumado com a movimentação, aí você vem aqui e o bagulho é de outro tipo Principalmente, as snipers aqui são praticamente parecidas né, então sniper é quase igual em todos os CODs, só que aqui a OSR é um monstro né Não é aquele, aquela sniper lixo que tem lá nos outros CODs né, uma porcaria que você faz, mano Você joga aquelas merda lá, dá vontade de se matar mano, que arma ruim o caralho Olha aí, não dá retinho mais que o bagulho é rápido velho, isso aí que é bom mano Mano, eu vou subir por aqui por cima, eu não gosto de subir por aqui por cima, porque eu tô uma raiva dos caras que camperam aqui Mas daqui de cima é legalzinho mano, olha só o cara com ação Rapaz, que camperagem monstro aqui de cima hein Olha isso, o pai tá insano hein Velocidade 20 lá no COD, lá no outro eu tô jogando na velocidade 12, 13 Aqui eu acho que eu tô na máxima se eu não estiver enganado O bicho tá muito rápido aqui, isso é louco Dá até pra me diminuir Acho que até por isso talvez eu tô errando tiro aqui Que isso, eu morri Esse cara colocou a bomba bem na Olha que a sentinela ali, semi-automática, aquele bagulho, eu não paro de atirar não velho Deixa eu ver aqui por cima aqui, que quem sabe né Meu amigo, aí não passa na frente não hein meu parça Você é louco, deixa eu vazado aqui, que o bagulho tá doido Toma otário, que agora vai tudo pro saco esses bagulho aqui de vocês Ah, agora dá pra não correr aqui no extremo Que isso, olha o lixo lá em cima Que, não deu tempo de atirar Nossa, tem uma kill só pra pegar o orá Você é louco, no pai não passa, não deixa eu passar aqui não Nossa, velho, que isso Nossa, arregacei ali Faltou ser um pouco mais ágil ali Tinha arregaçado muito ali Vai dar aquela parada bem no meio do caminho Que, filha da puta Eu vi a bomba vindo em mim, mano Você é louco, mal arregacei bonito ali Eu vi a bomba vindo, zoom, zertinho em mim Não tô nem de desviar Os caras tão nos pontos estratégicos que deu tempo de eu correr da bomba A gente tá ganhando ainda, quase Bora time Não, velho, eu sou muito Nossa, velho, era me ter pegado no final aqui no canto Três caras saíram lá de dentro daquela casa Três caras E eu vacilei, não retirei Olha lá eu lá embaixo Olha o cara saiu do lado ali Foi esse corner que me matou Vamos lá então, né, galera Finalmente já achei outro mapa E como, né Aquele mapa maravilhoso, né Strike, zoom Vamos lá então agora pra gameplay, né, galera Vamos ver se eu não consegue pegar uma kill aqui com essa sniper maravilhosa aqui, né Cês tão ligado, né USR Bora monitor Passa pra imagem do P-box Vamos lá então, galera Vamos ver se eu não consegue pegar uma kill aqui, hein USR Naquela snipada pro GIF aí tava aí Querendo Querendo que eu jogasse aí de USR, né Esse cara tá insano, hein Até é doido Esse cara é psicopata aqui, véi Esse cara só no drop shot Como é que o cara não morre, véi Você dá tiro no cara, o cara não morre Ficando ás Cã? Porque Os caras pegam pelas costas, velho Tô tentando me concentrar aqui, ver se eu pego mais kill nesses caras aqui Tô tentando me concentrar aqui, ver se eu pego mais Tô tentando me concentrar aqui, ver se eu pego mais Tô tentando me concentrar aqui, ver se eu pego mais Tô tentando me concentrar aqui, ver se eu pego mais Isso é muito lixo, velho Os parceiros ficam travando a gente, passando na frente, é um tal de filha da puta, mano O que eu vou falar pra você, velho Ganhemos, porra, peguei, velho Cê é louco Nem falei nada, mano, concentrei pra caralho, mano Ganhemos, mano, isso aí, velho Cê é louco? O Kaizen tá aqui, tá ligado? O último aí, velho, de 2023, é isso aí Falou, galera Deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Fui E os caras jogam muito no outro time, velho